Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação pra você começar a me seguir, inclusive ficar sabendo das novidades antes do pessoal aqui do YouTube, né? Então, se você só é aqui do YouTube, corre lá no Instagram que lá eu posto todas as novidades em primeira mão, tá certo? Gente, hoje o vídeo de recebidos de tecidos da loja Teodora Tecidos e assim, o que eu posso falar desta loja pra vocês? Bom, não tem nem o que falar, né gente? Porque se você me acompanha, você já conhece a loja. Se você não me acompanha novo aqui no canal, gente, pensa numa loja que vende tecido top, entrega rápido, qualidade de tecido e os preços imbatíveis. É sério, não tenho nem o que falar. Pra quem não sabe, que eu acho difícil, né? Mas a Teodora Tecidos é uma loja de tecidos, é uma loja online e uma loja física. A loja fica em Sorocaba. Se você quiser ir na loja física, eu vou deixar aqui embaixo o contato, tá? Pra você agendar uma visita na loja. Mas se você não for aqui de Sorocaba, da região, não faz mal, gente. Não fiquem tristes, porque você pode comprar pelo site. É o mesmo preço, tá? Lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na tela o cupom pra quem quiser aproveitar esse cupom de desconto. E, gente, é sério. A Teodora Tecidos é a parceira nossa que desde que a gente começou o canal, tem bastante tempo, acho que já tem uns 5 anos que ela é parceira nossa, eu tô sempre usando tecidos e os tecidos são tops de qualidade. Como eu sempre falo, gente, é sério. Se não fosse bom, eu não estaria comigo até hoje. E é por isso que eu indico de verdade. É por isso que eu ponho aqui o meu nome, a minha marca, junto com a Teodora Tecidos. Porque, gente, é sério. Pensa nos tecidos de qualidade. Ela me enviou, então, uma caixa. E já vou deixar os links dos tecidos que ela me enviou aqui embaixo pra você já comprar. Por quê? Porque a gente vai fazer peças top agora. Outono, inverno, a pessoa tá doida, né? Primavera, verão, tá certo? Eu tô tentando falar rapidinho pros vídeos não ficarem muito longos, porque vocês reclamam que o vídeo fica muito longo, né? Então, eu vou mostrar aqui no vídeo, tecido por tecido de pertinho, pra vocês verem aí, né, que vocês gostam de ver, a qualidade do tecido de perto, que vocês falam que no vídeo dá pra ver melhor. Ela me enviou, então, dois cortes de tecido e um corte de saia pareô. E detalhe, esta saia pareô, ela veste até um tamanho GG. Então, o transpasse dela é bem grande, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, eu vou deixar aqui embaixo, no bloco de informação, todos os links pra vocês seguirem. Dá pra comprar pelo WhatsApp, tá, gente? Então, tá tudo aqui embaixo no bloco de informação. Pode deixar comentários aqui, se você tiver alguma dúvida e quiser que eu responda sobre a loja, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. E agora, eu vou mostrar os tecidos e já vou falar mais ou menos aí o que nós vamos fazer, porque até eu estou na dúvida. Sabe aqueles tecidos que você gosta tanto, que você fica com dó de costurar? Sou eu com esses tecidos. Então, agora, eu vou mostrar tecido por tecido pra vocês. Vamos começar... Deixa eu tirar o zoom aqui, que tá com zoom. Por este corte de saia pareô. Gente, aí você vai falar assim, Jôs, o que é uma saia pareô? Gente, a saia pareô, nada mais é do que uma saia transpassada, tá? Então, dá pra você usar ela de vários modelos, tá? É assim, o pessoal fala saia pareô ou saia transpassada. Na verdade, o jeito que se amarra a saia pareô é um pouco diferente da saia transpassada. Mas, neste caso aqui, dá pra você usar ela tanto como saia transpassada ou como saia pareô, que é aquele nó que dá na frente ou na lateral, como estilo canga, tá? Então, a diferença entre a saia pareô e a saia transpassada é o método de amarrar. Mas essa saia é dois em um, porque dá pra você usar de todos os jeitos. E o bacana dessa saia pareô é que corte pareô, na verdade, né? Já vem certinho onde você tem que cortar. Então, mesmo que você não saiba costurar, não tem problema. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês o corte, porque olha o tamanho desse tecido, gente. Olha isso. Mas eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês como é, como que ele é. Então, né? Olha essa estampa. Primeiro vamos falar dessa estampa de onça com vermelho que ficou... Jesus, ficou muito lindo. Olha. Então, você vai... Já tem onde você precisa cortar. Tá vendo aqui? Você vai cortar nessa linha. É como se já tivesse riscado o molde. E aí, você vai seguindo a linha, olha. Tá vendo? Olha que bacana. Você vai seguindo a linha do corte e detalhe, gente. Aí, você fala, Josi, mas e o cos? O cos está aqui do lado. Olha aqui a parte do transpasse. Também marcadinho aonde você precisa cortar. Então, mesmo que você não saiba costurar, gente, vocês vão conseguir fazer essa saia. Ela é muito simples. E eu acho que esse tecido aqui, ele é um crepe. Ele tem um pouquinho de elastano. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha. Deixa eu mostrar aqui na parte, quando vocês conseguem ver a textura. Tá vendo na parte branca que vocês conseguem ver a textura? Eu acho que ele é um crepe com um pouquinho de elastano. E detalhe, gente. Não se preocupem. Não é transparente, tá? Olha isso. Ele não fica transparente. Muita gente tem dúvida se fica ou não transparente. Não fica. E esse eu acredito que vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Porque, gente, o que é essa saia? E ela veste até um tamanho GG, tá? Eu conversei com a Thalita, lá da loja Teodora Tecidos. E ela me explicou. Inclusive, tem um vídeo no Instagram dela que ela mostra fazendo a saia já, tá? E tem a foto, pra vocês verem nela, o tanto de transpasse que dá essa saia. Então, gente, essa saia serve até um tamanho GG. E se você não vestir GG, se você vestir um PM, vai ficar lindo, porque ela dá bastante transpasse também, tá? Então, é pra todos os tamanhos dessa saia aqui. Você compra e já vem riscadinho aonde você precisa cortar aí. Então, mesmo se você não souber costurar, você vai conseguir fazer essa saia. Olha, o próximo tecido é esta lese. Gente, o que falar dessa lese azul bique? Olha que linda! Pra quem não conhece, lese são esses tecidos que eles têm... Eles são todos bordados, assim, e geralmente ele tem alguns tipos de furinhos. Não são necessariamente sempre iguais, tá? O bordado, nem os furinhos, mas geralmente ela é esses tecidos. Ela é um algodão com esses trabalhados aqui, ó. Tá vendo que ela é toda bordada? E ela tem esses furinhos. E, gente, esta daqui não tem elastano, tá? E ela é maravilhosa! Olha isso! E tem outras cores. E se você quiser lese de malha, também tem no site da Teodora Tecidos pra você adquirir, tá certo? Se você gosta de trabalhar com malha. E esta daqui, o que eu pensei em fazer? Gente, eu pensei em fazer uma blusinha... Blusinha não, uma camisa, algo mais assim. Mas com essas mangas bufantes que estão usando agora. Porque eu não fiz ainda manga bufante aqui com vocês. E, gente, pensa numa peça tendência. É lese tecido, tá? Que tá usando muito vestido, shorts. Tudo que você imaginar. Porque você pode fazer shorts, você pode fazer vestido. É só você usar o forrinho embaixo, tá certo? E, gente, tá usando demais essas mangas bufantes também. Então, eu pensei em juntar as duas, né? As duas tendências em uma peça só. E fazer aqui pra vocês uma camisa. Não sei o modelo ainda da parte da blusa, né? Mas a parte da manga, eu pensei em fazer essas mangas mais bufantes. Apesar de não ser muito modelo que eu gosto. Porque eu tenho um bracinho gordo. Então, eu não gosto muito. Não que não fique bom. É que eu não gosto mesmo. Pra mim, tá, gente? Mas eu pensei em fazer. Porque, se bem que com esse tecido aqui, ela nem vai ficar tão volumoso. Porque a lese é um tecido que tem um caimento bom, tá vendo? Então, eu acredito que vai ficar bem legal essas mangas bufantes com esta lese. Então, eu acho, tá? A princípio, faremos, então, uma camisa com manga bufante. Algo do tipo. Me falem aqui embaixo o que vocês acham da ideia. Se vocês tiverem outro tipo de sugestões, podem me mandar até foto por e-mail. Outra tendência muito forte. Primavera, verão, 2020. São listras e brilho durante o dia. E aqui, neste tecido, juntou listras e brilho. Olha, é uma viscose. Gente, olha que bacana. Ela tem esses fios aqui, prata, tá vendo? Então, pra quem não gosta de muito brilho, mas quer usar um pouquinho de brilho aí durante o dia, mas fica com um pouco de medo, esse tecido aqui é super, nossa, super indico. Porque ele é bem discreto, apesar dele ter o brilho, tá vendo? E olha o caimento dessa viscose, gente. É sério. Para tudo. Vamos ver, então, se vocês aprovam aí o que eu quero fazer, tá? Eu pensei em fazer... Eu não sei se vocês já viram, que também é outra tendência muito forte agora, que são chemises. Que são nada mais do que umas camisas. Na verdade, não é um chemise, porque um chemise é um vestido estilo camisa. Mas são uns vestidos, tá? Estilo camisa, com pridões, assim, até o tornozelo. Só que ele não é pra usar como vestido, ele é pra você usar com calça jeans. Então, ele fica... Até, vamos supor, a altura do umbigo, ele fica fechadinho. Depois, ele dá uma leve abertura e você usa como se fosse um sobretudo pra usar no verão. Tá usando muito esse tipo de peça. E eu pensei em fazer, porque, gente, eu vou juntar três tendências numa peça só. Então, me falem o que vocês acham. Eu, a princípio, quero fazer isso, mas também aceito sugestões de vocês. Então, foram esses cortes que eu recebi de tecido. Gente, o próximo projeto já vai pro canal, este da saia pareô. Então, já compra, que eu vou ensinar. É muito simples, gente. Não precisa nem de tutorial, mas eu vou ensinar vocês aqui o passo a passo de como fazer essa saia pareô, tá certo? E lá no vídeo, eu mostro pra vocês aí a diferença entre a saia pareô e a saia transpassada, que nada mais é do que o modo de amarrar, tá certo? Gente, então é isso. Eu vou deixar o link de todos os tecidos aqui embaixo no bloco de informação. Já corre pra comprar. Aproveita as promoções que tá rolando lá no site. Sempre tem promoção. Usa o cupom de desconto do Alfinetadas da Moda, porque a gente vai fazer todos esses projetos. E todos os projetos que eu vou fazer aqui com vocês são super tendências, que vai vir com tudo aí, trimavera, verão 2020, tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo, onde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui.